Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e no vídeo de hoje com muitas novidades a respeito do Fortnite Battle Royale, ok? E bom galera, a primeira novidade que eu separei aqui no vídeo de hoje é a respeito da skin de Gelo do Anjo. Eu falei em vários vídeos recentes que dentro dos arquivos do jogo foi encontrada a versão de Inverno da skin do Anjo, da Cavaleira Rubra e também do Corvo, beleza? Só que recentemente alguns Lycras encontraram texturas da versão de Gelo do Anjo, somente do Anjo, da Cavaleira Rubra e do Corvo por enquanto não foi encontrado ainda nos arquivos. E manos, os Lycras acabaram digamos que unindo essas texturas e colocando numa nova skin e ficou essa a aparência da skin de Gelo do Anjo. Lembrando que se ela for lançada no game não será realmente essa aparência aí, exatamente essa aparência. Porém, já dá pra ter uma noção de como será a versão de Gelo da skin do Anjo, será muito bonita, né? E como eu disse da Cavaleira Rubra e do Corvo, serão sim lançadas as suas ações de Inverno, mas por enquanto as texturas não começaram a ser desenvolvidas. E uma parada bem legal é que no vídeo que eu falei, né, dessas skins, eu disse que naquela época foi encontrado nos arquivos que essas skins estavam na pasta de que serão novas skins do jogo. Ou seja, você que possui a skin do Anjo, da Cavaleira Rubra ou do Corvo, você não iria ganhar um novo estilo de Gelo dessas skins. Seria uma skin diferente, né? Você teria que comprar aí na loja. Porém, parece que o jogo virou, mano. Muitos Lycras estão falando agora que essas skins de Gelo serão novos estilos das skins já existentes no game. Ou seja, se você possui o Anjo ou a Cavaleira Rubra ou o Corvo, você não precisaria comprar uma nova skin de Gelo deles. Você iria ganhar, né, esse novo estilo aí. Mas é claro que isso ainda não foi confirmado. Pode ser que quando elas forem lançadas estejam como novas skins, né, que você terá que comprar na loja. Mas já é uma boa notícia, né, pro pessoal que possui essas skins, né, ficarem ligados nesse assunto. E, rapaziada, outra novidade é sobre os aviões. Um membro da Bic Games, alguns dias atrás, publicou, né, lá no seu Twitter, o link, né, do post que ele falou sobre a lâmina do infinito, né, que ela seria nerfada, mas logo depois eles acabaram colocando ela no cofre. Mas, enfim, um usuário no Twitter chamado René Sanches, ele respondeu o seguinte para esse membro da Bic Games. E sobre os aviões? Eles são muito irritantes, especialmente no modo esquadrão. É muito difícil fazer alguma coisa quando o esquadrão cheio, né, tem três pessoas no avião te atirando, e também o cara que está dirigindo o avião, né, está dando aqueles tiros do próprio avião em você. Por que não aumentar o dano que você causa nos seus oponentes quando você destrói o avião? No caso de 25, esse dano subir para 50, aí. Aí o cara da Bic Games respondeu, né, dizendo que o dano iria para 35 na atualização da versão 7.1. Aí o cara respondeu novamente e falou o seguinte, eu ainda acho que 50 de dano é o ideal, né, mas 35 de dano vai ajudar por enquanto. E o cara da Bic Games respondeu novamente, voltou atrás e disse o seguinte, que eles vão mudar o dano para 50 na atualização 7.1. Então ele acabou concordando, né, com a ideia do René Sanches. Por isso, na atualização da versão 7.1, que vai ser já nessa próxima semana, provavelmente terça ou quarta-feira, o avião será nerfado. Não é uma mudança tão gigantesca assim, para o pessoal que joga solo squad, é um pouco mais significativo, porque deve ser muito chato, né, bem irritante mesmo, você enfrentar um esquadrão cheio dentro do avião, né. Por isso, mudar o dano de 25 para 50, vai ser mais significativo no modo esquadrão. No modo solo, não vai ter tanta diferença assim, tá. Mas a Epic Games não vai fazer essa mudança, só porque esse usuário pediu isso no Twitter. Mas porque muita gente estava reclamando que os aviões estavam apelões. A Espada do Infinito já foi alvo, né, da comunidade aí, reclamando que ela estava apelona, e realmente estava, isso eu tenho que concordar, e ela foi colocada no cofre recentemente. Eu espero que os aviões sejam apenas nerfados, e não, né, sejam outra vítima aí, sendo colocada no cofre. Eu acho bem difícil isso acontecer, mas eu realmente espero que não aconteça, porque, para mim, os aviões são uma parada bem inovadora aí no jogo, né. Um novo tipo de veículo, bem diferenciado, e deixa a jogabilidade do Fortnite muito mais dinâmica. Pelo menos, essa é a minha opinião. Mas vamos ver o que a comunidade vai achar dessa pequena mudança dos aviões, na atualização da versão 7.1, que vai ocorrer já daqui a alguns dias. E, mano, outra parada bem interessante é sobre os teasers da sétima temporada. Eu não sei se vocês perceberam, mas o primeiro teaser, né, da temporada 7, que foi lançado dias antes, né, do lançamento dessa temporada, mostrava a skin, né, do Rei de Gelo, e do lado, a skin da Lin se montada num snowboard, certo? O segundo teaser, mostrava, né, essa skin mais de perto, e lá no fundo, outra skin pendurada num zipline, e o zipline foi lançada nessa sétima temporada. E o último teaser, mostrava nessa skin mais de perto, no zipline, e lá no fundo, um avião. E olhem só, manos, o avião que lançou no terceiro teaser foi lançado nessa temporada como novo veículo, e o zipline, né, no caso, as tirolesas, também foram lançadas nessa temporada, espalhadas aí por várias montanhas do mapa. Somente o snowboard não foi lançado, snowboard barra ski, né, digamos que veículos aí da neve. Só que eu ainda acho que esses veículos serão lançados nessa temporada, não somente porque apareceu no teaser, mas também porque em uma cabana perto dos galpões gelados, tem alguns skis e snowboards ali, né, digamos que escorados na parede dentro da casa também. E eu vou achar muito estranho não ser lançado o snowboard e os skis nessa temporada, já que eles apareceram no teaser. O zipline e o avião apareceram e foram lançados. Eu tô no aguardo realmente do lançamento aqui do snowboard e dos skis. É claro que você poderia usar somente eles na parte de neve ali do mapa, né, descendo apenas montanhas cobertas de neve, mas seria já um veículo bem legal para se usar aí nessa parte do mapa. Então o que resta mesmo é esperar para ver se isso realmente será lançado no jogo, né, só o tempo dirá a resposta. E o que muita gente tá comentando é que terá o evento de Natal, né, no final desse ano, assim como teve o evento de Halloween, né, o evento Fortnite Pesadelos. E, tipo assim, no evento de Natal poderão ter várias árvores de Natal espalhadas pelo mapa, muitas decorações na casa, inclusive muita gente tá postando que mais áreas do mapa estarão cobertas de neve e nesse período será lançado aí os skis e os snowboards, né. É uma teoria interessante, mas é claro, né, como eu disse, só o tempo vai dizer essa resposta aí pra nós. E, galera, vocês devem estar ligados já que muitos sprays revelam skins que serão lançadas no futuro do jogo. E nessa temporada não foi diferente. Tem um spray no passe de batalha que é de um boneco de neve, né, e a skin do boneco de neve foi lançada recentemente aí no jogo. E tem outro spray que se chama Ula da Equipe de Abraços, que mostra a skin da Ursa, né, na versão de Ula. E vocês estão ligados que já tem quatro versões, se eu não me engano, da Ursa aí no Fortnite. E essa pode ser a quinta versão que será lançada nessa temporada. Por que eu tô falando isso? Não somente por causa do spray, mas também porque no avião tem um bonequinho, né, aqueles bonecos que balançam a cabeça que eu esqueci o nome, exatamente dessa Ursa aí de Ula, mano. Já indicando que é bem provável que ao longo dessa temporada essa skin da Ursa seja lançada, beleza? E outra skin que é bem possível que seja lançada nessa temporada, que também aparece nos sprays do passe de batalha, é no spray da categoria 8, se chama Árvore Ranzinza. Mostra uma árvore Ranzinza ali, né, de Natal. E muita gente tá falando que essa também será uma skin lançada nesse ano, provavelmente no Natal, né, já que é uma árvore de Natal, tem detalhes de Natal, e também combina com o jogo, né. Então, fiquem ligados, porque é possível também que essa skin da Árvore de Natal seja lançada e nas próximas semanas. E bom, galera, o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre o vazamento dos desafios da semana 3 aí dessa temporada. A semana 3 não foi lançada ainda, porém os desafios já foram vazados. Mas pode ser que muitos desses desafios sejam alterados no dia do lançamento, que será na quinta-feira, dia 20 de dezembro. Então, vamos lá. O primeiro desafio é para você andar, né, numa tirolesa em diferentes partidas, numa zipline, em cinco tirolesas diferentes. Bem simples, né, tem várias tirolesas aí espalhadas pelo mapa. O segundo desafio possui estágios, e apenas o primeiro estágio foi vazado, que é para você pousar em cabana solitária. É bem provável que os outros estágios sejam basicamente a mesma coisa, né, você pousar em um local diferente aí no mapa. E o terceiro desafio é para você eliminar oponentes com itens lendários, dois oponentes, ou seja, escar lendária, espingarda pesada lendária, qualquer item lendário basta apenas eliminar dois oponentes. E os desafios exclusivos do pessoal que possui o basto de batalha pago são os seguintes. O primeiro deles é para você causar dano com pistolas a oponentes, 500 de dano. Outro desafio é para você tocar a campainha de uma casa com um oponente dentro em diferentes partidas. Teve um desafio idêntico, né, na temporada passada, vamos ver se realmente esse desafio será lançado na terceira semana. O penúltimo desafio é para você eliminar oponentes com submetralhadoras, três oponentes. E o último desafio é para você eliminar oponentes com pistolas, três oponentes também. Eu acho que um desses dois desafios será alterado no dia do lançamento, ou o da SMG ou o das pistolas, porque eles são bem parecidos. Eu acho ainda que o das pistolas será modificado, já que tem um desafio também envolvendo pistolas e é que é para causar dano. E lembrando, mano, que nem sempre 100% dos desafios vazados podem estar corretos. É possível, né, como eu disse, no dia do lançamento que vai ser na quinta-feira, dia 20, alguns deles sejam modificados. Mas se você está muito na pilha de fazer já os desafios da próxima semana, fique ligado porque é bem possível que a maioria deles aqui que foram vazados sejam lançados na próxima quinta-feira. Beleza, manos? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo a sua opinião a respeito dessas novidades que eu falei aqui no vídeo de hoje, né, que podem aparecer ao longo dessa sétima temporada no Fortnite Battle Royale. A skin de gelo do anjo, se você gostou, está torcendo muito, né, que ela seja uma nova skin ou um novo estilo e também comente a sua teoria a respeito do snowboard ou dos skis. Será mesmo que eles serão lançados nessa temporada? Deixe sua opinião aí nos comentários. E mande esse vídeo para seu amigo também para ele ficar sabendo de todas essas novidades, de novos skins, desafios da terceira semana e para ele comentar a opinião dele aí embaixo a respeito dos assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje, ok, manos? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.